Boa tarde, segundo ano. Bem-vindos à quarta-feira, dia 2 do 9, ok? Vamos iniciar nossa aula com matemática, tá bom? Nas atividades de ontem, nós vamos fazer a correção, vamos voltar no conteúdo de ontem, né? Que fala sobre instrumentos de medida, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu coloquei aqui o desenho hoje, né? Da Semana da Pátria. Então, olha só, hoje é dia 2 do 9, certo? Coloquei um desenho, coloquei um desenho pra vocês aqui olharem, né? Que é sobre a Semana da Pátria, que é a bandeira, né? Pátria Amada Brasil. E, ó, eu ainda quero que vocês treinem aí em casa em algum momento, tá bom? Que amanhã nós vamos cantar o hino, tá bom? O hino da Independência, tá bom? Então, olha só, eu coloquei páginas 74 e 75. Porém, nós vamos voltar pra página 71, tá bom? Pra fazer as correções, tá bom? Nos exercícios, nós não fizemos ontem. Então, vamos lá pra página 71, pra gente rever o conteúdo, porque ontem ficou ruim a conexão, né? Então, eu tive que dar essa aula com um pouco mais... um pouco mais rápido, né? Então, vamos lá. Todo mundo já encontrou a página? Sim? Então, eu vou compartilhar o livro com vocês agora. Então, vamos lá. Tá aparecendo pra vocês? Sim? Sim. Então, todo mundo na página 71, tá bom? Então, instrumentos de medida, ok? Então, vamos lá. O que que é instrumento de medidas mesmo? Segundo ano, instrumento de medida, eles nos auxiliam, né? Em algumas atividades no dia a dia, né? Então, aqui, ó, o exercício, ele tá pedindo pra que a gente ligue os instrumentos até as respectivas grandezas, ok? Então, vamos lá. Então, para medir a temperatura, eu uso o quê, segundo ano? Eu uso o quê que eu uso pra medir a temperatura? Termômetro. Termômetro. Então, vamos ligar, medir a temperatura até o termômetro, ok? Agora, pra medir massa, o quê que eu uso pra medir massa? Hein? Massa é modo de dizer, gente, não é massa, né? Massa é, vamos supor, eu quero um quilo de laranja, eu quero dois quilos de goiaba, né? É a quantidade grande, né? Por isso chamada de massa. Então, o que que eu uso pra medir esses alimentos? Balança. Eu uso a balança. Então, eu vou ligar medir massa com a balança. Agora, o que que eu uso pra medir o comprimento? Comprimento de alguma coisa. Hã? O que que eu uso? A fita... Esse copo. Fita métrica. Fita métrica, né? Então, eu vou ligar o comprimento até a fita métrica. Agora, eu quero saber sobre capacidade, né? Por exemplo, lá na receita do bolo, tá pedindo 20 ml de leite pra fazer o bolo, né? Então, vamos supor, eu preciso do quê? Do quê pra poder eu medir, né? Porque eu não sei quanto que é 20 ml, quanto que é 10 ml, eu não tenho essa noção. Então, eu preciso de auxílio de alguma coisa. O que que seria esse alguma coisa? Seria o copo de medidas, né? Então, eu vou ligar aqui a medida da capacidade, né? Eu vou colocar... Eu vou ligar até o copo de medidas, ok? Agora, isso vocês já sabem, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Pra medir o tempo, né? Pra saber que horas são, se vai anoitecer, se não vai. E pra eu ter uma noção, o que que eu uso pra me auxiliar? Relógio. O relógio. Então, eu vou ligar, medir o tempo até o relógio, ok? Então, vamos lá. Agora, o exercício 2, turma, você vai observar as situações, né? Que tá acontecendo aqui. E nós vamos fazer o X na opção certa, certo? Na opção mais adequada. Então, vamos lá. Minha irmãzinha é pequena. A minha é grande. O balãozinho, eles estão conversando, né? Então, agora, na letra A, eu quero que a Lara leia pra mim o exercício A. Lara, por favor. Para comparar as mãos. Para comparar as informações e saber quem é maior, eles podem usar o quê? Eles podem usar o termômetro pra saber quem é maior? Eles podem usar a balança pra saber quem é maior? Ou eles devem usar a fita métrica pra saber quem é maior? O que eles têm? A fita métrica. A fita métrica. Então, vamos fazer o X na fita métrica, ok? Agora, o B. Olha só. O meu gato é mais pesado que o coelho. Então, olha só. Para conhecer a informação e saber qual deles é o mais pesado, ela pode usar o quê? Ela pode usar o termômetro, a balança ou a fita métrica pra saber quem é mais pesado? A balança. A balança. A balança. Então, eu vou fazer o X, aonde está escrito balança, ok? Agora, no C. Eu sou o mais alto da turma. Então, olha só. Para conhecer, para conferir essa informação e saber quem é o mais alto, ela pode usar o quê? O termômetro, a balança ou a fita métrica? Fita métrica. Pra saber quem é mais alto. Ela vai usar a fita métrica. Então, faz um X na fita métrica. Agora, o D. Hoje está mais quente que ontem. Então, olha só. Para conferir a informação e saber em qual dos dias o clima está mais quente, elas podem usar o quê? O termômetro, a balança ou a fita métrica? Então, façam o X no termômetro, ok? Agora, vamos completar as fases com as palavras do quadro a seguir. Então, olha só. Tem a palavra quente, ó. Se repete, hein? Duas vezes tem a palavra quente, a palavra alto, pesado. Pesado também se repetiu. Baixo e quente. Então, olha só. Eu vou ler a A com vocês e vocês vão responder junto comigo, tá bom? Ou vão fazer melhor, né? Eu vou ler as frases. Vou dar um tempo para vocês preencherem, tá bom? O que vocês acham que tem que colocar. E depois nós vamos fazer a correção. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou ler a frase A, tá bom? E vocês vão preencher. Olha só. Um gato é mais o quê do que um rato? Então, ele é o quê, gente? O que que um gato é mais do que um rato? Pesado. Ele é mais pesado. Então, escrevam aí pesado, certo? Um rato, ele é mais o quê que uma pulga? O que que um rato é mais do que que a pulga? Alto. Ele é mais o quê? Alto. Ele é mais alto que a pulga, o rato? Alto. Alto. Então, vamos colocar lá. Alto. Ela colocou? Alto é com ele, tá bom? Então, vamos lá. Um gato é mais pesado que um rato. Um rato é mais alto que uma pulga, certo? Então, vamos para B agora. Boi é mais o quê? Um boi é mais o quê? Um boi é mais pesado que um gato. Um boi é mais pesado que um gato. Um gato é mais o que que uma girafa? Um gato é mais pesado que uma girafa, então vai ficar assim. O gato é mais alto, né? E depois, o gato é mais baixo que uma girafa, ok? Agora, vamos para o C. No C, no C, o deserto, gente, ele é mais o quê que minha cidade? Quente. Quente, 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 quente. O deserto é mais quente que minha cidade, mas a minha cidade é mais o quê? Quente. Quente. O Alasca. Quente. Quente outra vez. Então, olha só. O deserto é mais quente que o quê? Que o Alasca. Agora, nós estamos na medidas de comprimento, turma. Na medida de comprimento, olha só, nós podemos usar também os nossos pés, os nossos palmos, os palmos das mãos, nós podemos usar os passos, né? Eles podem ser utilizados como unidades de medidas. Como assim, professora, unidade de medida? Para saber quanto mede o espaço que eu estou, quanto mede a mesa que eu estou usando para fazer as atividades. Então, olha só, passos, né? Os pés e aqui o palmo. Então, assim, no entanto, podemos encontrar medidas diferentes, né? Por quê? Porque os palmos, os passos, os pés de cada um podem variar. O meu pé não é do tamanho do pé da Lara, o pé do Taylor não é do tamanho do pé do Gustavo e assim por diante, turma. Todos nós temos nossas características diferentes do amigo. Pode ser que uma coisa ou outra seja igual, certo? Mas não é assim, não é uma lei, não é uma regra que seja igual. Então, o espaço, ele pode ter medidas diferentes, no caso de palmos, de pés, por conta de termos características diferentes, né? Então, olha só. Então, quando for medidas não convencionais, são medidas que não são iguais, né? Então, se eu quero medidas iguais, é chamado de medida convencional, né? Quando eu pego uma única medida para ser padrão, né? Ou seja, eu vou escolher uma criança, um exemplo. Vou escolher uma criança e eu quero medir o espaço da sala. Então, para que todo mundo coloque o mesmo resultado, as mesmas respostas, tem que ser uma única pessoa porque uma pessoa é diferente da outra, né? Então, essa medida convencional, ela vai ser uma medida padrão, ok? E não convencional é porque um pé é diferente do outro, um palmo é diferente do outro. Então, olha só, turma. Nós vamos observar as ilustrações, né? E o que vai acontecer? Vocês vão circular, né? O que é medida de comprimento, tá bom? Então, vocês vão fazer esse exercício 1, tá? Vocês vão ler, vão fazer. E depois do exercício 2, está pedindo para que sejam feitas medidas da carteira da nossa sala de aula, né? Como não é possível, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que vocês, no caso, vocês façam essa medição dos palmos com que hoje vocês estão aí. Então, assim, todas as carteiras são iguais? Na nossa sala de aula, sim, né? Então, como nós estamos em outra realidade atualmente, nós vamos escrever aqui que não. Por quê? Porque a mesa que eu estou usando para dar aula para vocês não é igual a do Taylor, não é igual da Lara. Então, cada um vai ter uma carteira diferente. Lembrando, nessa situação, porque se estivéssemos na escola, todas as carteiras dos alunos são padrão, né? São tudo do mesmo tamanho. Então, eu vou escrever aqui que não, certo? Então, cada um vai usar o palmo da sua mão para medir a largura da sua carteira. Ou seja, no caso, é a mesinha que vocês estão, o móvel que vocês estão. O que vocês estão usando de apoio para o seu computador, para o seu notebook, para o seu celular? Essa é a sua mesinha, essa é a sua carteira atual, né? Que você todo dia está aí assistindo a aula. Então, você vai colocar quantos palmos tem a largura dessa carteira que hoje você está fazendo a aula, tá bom? Então, vai ser uma resposta pessoal, porque as mãos também são diferentes de vocês, né? Umas crianças têm mãos pequenininhas, outras têm mãos maiores. Então, vai ser uma resposta pessoal, tá bom? Aí, depois nascer. Todos encontraram a mesma medida? Então, assim, a resposta também vai ser não. Por quê? Porque todos têm as mãos, o tamanho de mãos diferentes, ok? Então, vamos lá. Exercício 1 e 2. Vocês já podem ir fazendo, tá bom? Com calma, tá? E daqui a pouco eu volto para perguntar quanto palmos tem aí o local que vocês estão, né? A carteira de vocês de estudo, tá bom? Mãos à obra, segundo ano. No exercício 3, também não dá para fazer, porque o exercício 3, ele pede para que sejam escolhidos 3 alunos, certo? Certo? Para o mesmo ambiente, né? Para fazer a comparação no quadro, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, essa 3 nós vamos conseguir realizar, ok? Já no exercício 4, está pedindo para que vocês façam a medição usando os pés, tá bom? Os passos, né? No caso, seria na sala de aula, né? Então, vocês irão medir, olha só, fazer a medição dos passos, certo? Usando os pés de vocês. Vocês vão medir o ambiente que vocês estão, ou seja, o cômodo que vocês se encontram, né? Que no momento está reservado para ser a sala de aula de vocês, né? Então, também vai ser resposta pessoal, porque cada um tem um cômodo diferente, né? Se fosse na sala de aula, todos também seriam passos com quantidades diferentes. Por quê? Porque um pé também é diferente do outro. Só que, então, no momento, o que temos para hoje é fazer da seguinte forma. Cada um vai andar, vai caminhar sobre o cômodo que está, né? Que é a sua sala de aula atualmente. E vai ver quantos passos você usou para medir o comprimento desse cômodo, desse espaço que vocês estão. Então, levantem-se, né? Vai de uma ponta do lugar onde vocês estão até a outra ponta, contando os passos, tá bom? E registra aí, tá bom? Minha sala de aula, que é a casa de vocês, né? Tem tantos passos, ok? Vamos lá. Resposta também é pessoal, né? Por quê? Porque um pé é diferente do outro. Hoje é setembro 2, hoje é dia 2 de setembro. Hoje é quarta-feira, e nós aprendemos sobre transporte de transporte e transporte. Unit 5, transporte, chapter 1, transporte de transporte, tudo bem? Do you know what a mode of transportation is? A mode of transportation is any form of vehicle or system used to transport people or goods. Então, ó. Você sabe do que um transporte é feito? Você conhece um meio de transporte, perdão? Então, o meio de transporte é qualquer forma de veículo ou sistema que transporta pessoas ou mercadorias, ok? Então, ó. We have here, put on page 74, página 70 e 4. Ó, we have here, land transportation, vocabulary, ok? Eu vou abrir o livro de computador aqui, que é o digital book, our digital book. Just a moment. So, you can see here, let me share the screen. I need to share, né? If you don't share, you can see. Se eu não compartilho vocês, não veem. Então, pay attention, listen, and repeat in your home, ok? Então, ó. Presta atenção, ouçam e repitam em casa, tá? Não precisa... Don't open your audio. Don't open your microphone. Just repeat in your home with yourself, ok? Não precisa abrir o microfone. Repitam com vocês mesmos, ok? Everything is ok? Everybody ok? Ok, Arthur ok? Daniel? Are you ok, Arthur? Ok. Então, let's start. Pay attention. Peraí que eu não tô conseguindo clicar, peraí. Taxi Taxi Truck Scooter Scooter Police car Police car Train Train Bicycle Bicycle Four-wheeler Four-wheeler Van Van Ambulance Ambulance Jeep Jeep Bus Bus Motorcycle Motorcycle On my screen You can see all my screen Vocês não conseguem ver toda a minha tela, mas no livro aí vocês têm a imagem completa de tudo que tá aí. Então, you can see the taxi, the truck, the scooter, ok? Police car Train Or subway também pode ser, né? Também metrô, subway, que não tem aí. Sabe o subway do lanche? Sabe o que o subway chama? Subway Porque as lojas do subway começaram em lojas dentro do metrô. Por isso que chama subway. Porque era um fast food dentro dos metrôs. Entendeu? Por isso que chama subway. Hoje em dia não é mais inside the subway, but it's... It's all transportation. And subway is like a train. É como se fosse um trem. Ok? Bicycle Bicicleta Or bike Quem quiser escrever aqui, ó You can write here You can write Beside the name here You can write bike too Porque a gente também costuma falar assim, ó Bike Ó, tô vendo aí? Conseguem ver o teacher escrevendo? Ok? Conseguem ver o teacher escrevendo? Então, ó Bicycle Bike Alright? Four-wheeler Ok? Four-wheeler Ou seja, quadriciclo Four-wheeler Tão vendo aqui? Quadriciclo, four-wheeler Tá vendo, Vitinho? Tá vendo, Daniel Cepinho? Van Van Ambulância 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 And Let me see Anotaram o bike aqui? Escreveram o bike do lado? Escreveu o bike, João? Escreveu o bike do lado de bicycle? Escreveu? Aí nós temos Jeep Que é o Jeep mesmo Mas Jeep é o nome da marca, né? A gente pode escrever aqui, ó SUV Que eles costumam chamar de SUV Esse tipo de carro Eu não sei o que significa a sigla Preciso pesquisar até Então, ó SUV, tá? Então SUV SUV Certo? Quem quiser escrever do ladinho aqui também Bus Que é o ônibus Busão Motorcycle Motocicleta Eu amo motocicleta As a Land transportation É o meu favorito Eu prefiro usar motocicleta Que Bus Que Bike I love motorcycle Ok? John Pode falar Ask, man Quer perguntar? Alguma coisa? Do you want to ask something? Tá com a mão levantada? Não? Todo mundo anotou aí? Anotou Lara Anotou SUV Anotou Bike Motorcycle Some people Says Bike too Tá? Tanto bicicleta Quanto motocicleta Então Tanto bicycle Quanto motorcycle American people Says Say Bike Ok? Understood? Viram aqui? Agora, ó Go to page Vamos pra página Posso continuar? Todo mundo anotou? Todo mundo colocou aqui? Yes, yes, yes Então Let's go My little friends Tô apagando aqui Porque você não desce junto Ok? Então, ó Aqui nós temos que completar Umas letras que estão faltando Então, aqui no primeiro Nós temos a letra T E nós temos a letra I No final Que letra aqui tá faltando aqui, Arthur? Na letra A Na letra A Pra completar a palavra taxi Quais letras que estão faltando? Answer, please O A e o X Letter A e o X Very good Very good A and X Taxi All right? Very, very good Muito bom Então, vamos lá Go to The next John Peter John Pedro We have here We have here How can I say this? What letters are missing? What letters are missing? Quais letras que estão faltando? Olha na página 64 Look at page 74 Tá faltando dois E Exatamente, meu amigo Double E Dois E Duplo E Double E E em inglês Fala E All right? Daniel Pinheiro How are you, my friend? Are you okay? Your brother is helping you Seu irmão está te ajudando? Today? Yes? Oh What vehicle We have here? What letters Are missing? Qual é esse veículo? O que que está faltando aqui? For For Então, que letra que está faltando? O O L R Então, está faltando a letra O Desculpa, sorry Letra O E letra Não é U Está faltando o R For Ok? O U nós temos ali, ó Certo? For Wheeler Por que que chama For Wheeler? Wheeler é roda Então, quatro rodas For Wheeler Quadra e ciclo Ok? Deixa eu ver quem eu vou chamar Pedro My Friend Que veículo que é esse aqui? Caminhão E qual a letra que está faltando em inglês? To Complete T E U T And U Very Good Fala aí Truck Fala Truck Truck Isso Very good Thank you, man Sim Daniel Já falei Deixa eu ver Lara Lara My friend What letter What letters Are missing here? Quais as letras que estão faltando aqui? O O O O O E o R Double O And R Como é que fala? Scooter Fala scooter Scooter Very good Very good Tá ótimo Taylor Fecha aí o áudio Que tem alguém com o áudio aberto Taylor What vehicle is this? Que veículo é esse? Van Van Letter V Fala aí Van 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 Tão conseguindo anotar o nome dos objetos? Se vocês não souberem é só olhar na página 74, ok? No problem Right? Understood? Então aqui ó Mr Teacher Kauan My friend What vehicle We have here Open your microphone Answer me Please Que veículo é esse? What letters Are missing? Quais as letras que estão faltando? Não sabe? Acho que ele não tá me ouvindo Deixa eu ver John Peter Já falei John Victor Hugo Victor What letters Are missing here? Quais as letras que estão faltando aqui? A U C A U C E A U C E Ambulance 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 Very good My friend Daniel Pinheiro Daniel Pinheiro Daniel Cepinho Daniel Cepinho Sossega Arthur Presta atenção na aula É Poliscar Poliscar Very good P O Oh sorry L I C L I C E Poliscar Alright Estão completando aí Ok If you don't remember Look at After page Se não lembrar Olha na página anterior Que nós temos All the Transportations You need just to Fill the blank Só falta completar os espaços em branco Alright Understood Poliscar Ok Então ó Arthur What is your favorite land of transport Of transportation Então vamos escrever aqui Arthur Let's write here O nome do amigo na linha Ó Tá vendo aqui Escrito name Name é o nome do amigo Então Let's write Arthur's name Mode of transportation What is your mode of transportation Favorite mode of transportation Fala o que você gosta mais Choose one You Not your grandmother Você Não a sua avó Escolhe aí Your favorite transportation And says to me Say to me Sorry Fala pra mim Qual é o seu favorito? Arthur Qual é o seu favorito? Abre o áudio Fala Fala Motorcycle Motorcycle Ok Very good Não sei quem puxou Motorcycle Opa Peraí Faltou um R Bati o E O E No lugar do R Motorcycle Ok John Peter Agora na linha de baixo Nós temos Um Dois Três Quatro Cinco amigos Tá Eu vou escolher cinco pessoas aleatórias Ok John Peter What is your favorite mode of transportation? Say to me Fala pra mim Qual é o seu favorito? Van? Van? Van Very good You go to home by van? Você vai de van pra casa? Hein? Yes or no? Como você vai pra casa? Você vai de van pra casa? De perua? By van? Quando eu vou pra escola? Vai de van ou vai de carro? Às vezes eu vou a pé E às vezes eu vou de... Ah não On foot Ou car Às vezes eu vou de a pé E às vezes eu vou de carro Entendi Às vezes eu vou de carro Às vezes eu vou de van Às vezes eu vou de van Muito bom Muito bom Obrigado, cara Lara What is your favorite land of transportation? Mode of transportation? Moto Motorcycle Fala em motorcycle 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 Very good Motorcycle Very good I love motorcycle too If I can Just only use The motorcycle too Oh Look here I love motorcycle The next y'all We have just two more lines Deixa eu ver Quem eu vou escolher Two more lines Quero saber Pedro What's your favorite mode of transportation? Peter? Policy car Policy car It's nice You want to be a policy officer? When you grow up? Quer ser policial quando crescer? Sim Yes I want to be a fire fighter When I was a kid Quando eu era criança Eu queria ser bombeiro Fire fighter Policeman não Policcar Não é policeman Policcar Carro de polícia Tem um espacinho aqui, hein? Don't forget it All right? Pode ser Eu Pode ser Eu E eu quem? Telinho Vou te dar esse Essa Spoon of tea aí Essa colher de chá Nem existe Essa expressão Mas tudo bem Vai lá Taylor Tell me What's your Mode of transportation? Favorite mode of transportation? Car Car? Just car 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 é carro, né? Oi? Car é carro, né? Car é carro Yes É carro Finished Completaram aí todas as linhas? Conseguiram anotar? Sim Eu Coloca eu Eu quem? Hum? Quem foi? Falou Coloca eu aí Daniel Pinheiro Mas já acabou a linha Não tem problema Escreve embaixo Fala aí Daniel Pinheiro Põe aí Escreve embaixo Fora da linha mesmo Let's Put in Daniel In our list Vamos colocar o Daniel Na nossa lista What's your Mode of transportation? What's your Favorite mode? Tell me, man Fala, cara Não consegui ouvir We have Indecision here Indecision here Ok I'm waiting Entre moto E metrô Ah, motorcycle Ok Nós temos vários Motorcycle lovers Oi, fala O tio Era o Daniel Cepinho Ah, pode ser também Vamos pôr o Daniel Cepinho também O que eu tinha falado Não era o Daniel Pinheiro Era o Daniel Cepinho Tudo bem Então vamos pôr o Daniel Cepinho agora Vamos descer uma aqui Daniel Cepinho What's your Favorite land Transportation Mode of transportation? Car Car Ó, colocar aqui ó Cepinho com C Pinheiro Car Car Então vamos lá Car O do Cepinho é Car Just like Taylor Ok? Anotaram aí? Conseguiram anotar? Sim ou não? Yes So On page 76 Na página 76 Posso descer? Vocês já anotaram o nome dos amigos? Sim? Então vai anotando aí Na página 76 Que é a página seguinte Que eu não vou Que eu vou descer aqui ó Rapidinho ó Mas eu não vou mexer muito ó É que não vai dar pra mostrar Não vai dar Tem um exercício assim Draw and write Your favorite mode Of land transportation Você vai desenhar no quadradinho azul O seu meio de transporte favorito E escrevam embaixo na linha azul O nome Olha aqui na câmera do teacher Aqui ó Olha aqui ó Tá vendo aqui ó Vocês conseguem ver? Na câmera Quem não tá copiando Ó Consegue ver aqui ó No exercício número 3 Exercício número 3 Você vai escolher O meio de transporte Que você gosta Ok Your favorite O que você falou E vai desenhar Ah teacher I don't know how to draw A motorcycle Draw in your way Ok Desenha do seu jeito No problem We 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 aren't Van Gogh Nós não somos Van Gogh Romero Brito Nós não somos Romero Brito So you can draw in your way Desenha do seu jeito Ok Alright Copia hein Quem não copiou Vai copiando O nome do amigo And And The favorite Land Of transportation Or mode Of transportation Of Your friend Ok Your friend's choice Tem alguém copiando A lista ainda Dos Já terminou de copiar Lara Sim ou não Eu já Taylor Já terminou de copiar Faz assim ó Sim ou não Sim Sim Tá Daniel Pinheiro Copiou já O nome dos amigos E o transporte Já tá desenhando Sim ou não Sim Pedro Tá desenhando já Ou tá copiando Desenhando Beleza John Peter Tá copiando Ou tá desenhando Copiando Beleza Arthur Are you copying Or drawing Tá copiando Ou desenhando Tá desenhando já Tá bom Victor Drawing Não vai deixar O estojo Cair no chão Desenhando É Daniel Cepinho Tá desenhando Já né Yes Very good Quando você terminar João Me avisa Tá bom De copiar Fechou Terminei Terminou já Foi você João Que terminou Não Eu terminei De fazer o Cato Deixa eu ver Então mostra Tem que escrever Qual é Tem que escrever Vai lá na página Anterior Look at the Previous picture The previous page Sorry Olha na página Anterior And Põe mais perto Put Closer The camera Põe perto Da câmera Tá Tem que pintar Que eu não tô vendo Tá tudo a lápis Não consigo ver nada Vamos lá Taylor Vamos caprichar Ah Agora eu tô vendo A car Escreveu car Embaixo Fala Lara Então escreve Tio Eu já terminei De desenhar Agora eu só vou Escrever Copiar Isso aí Tá bom Beleza Fechou Tá ótimo Ah Não se esquece Também tem que escrever A conta Pra escrever o veículo É Tem que escrever Qual Favorite Vehicle John Did you finish Did you finish Sim Agora eu só não sei Que que a conta Aqui dessa janela John Terminou de copiar Ou tá copiando Tá copiando Yes No problem Keep going Continua indo Keep it up Keep it up Keep it up Tinha um jogo de videogame Que falava assim Era tão ruim De Mega Drive O som Que o bonequinho falava Keep it up Quando você tava indo bem Ele mandava você Manter o ritmo Aí ele falava Keep it up Só que não dava pra entender Nada que ele falava Era horrível Era o jogo do Ayrton Senna Do Mega Drive O áudio era muito ruim Mas o videogame Era de 16 bits Então dava pra exigir Fórmula 1 Car F1 Car Carro de Fórmula 1 Tem que pintar Essa janela Tem que pintar Essa janela Aqui Não Não tem que pintar Nada aí Porque se você pintar Você vai estragar A atividade Não faça nada Eu não pedi pra fazer nada Ainda Depois eu vou pedir Vamos lá então Próxima aula Aula de história Vou compartilhar aqui Com vocês Qual é a página Então vamos lá Eu tava aguardando Você falou Cheguei galerinha Tô compartilhando Só um minutinho Só um minutinho Matemática Né Então agora História Página 212 Bem na abertura Do capítulo Tá bom Na abertura Do capítulo Nós vamos começar Hoje História Conteúdo novo Ok Coloquem a data De hoje Por favor Ok Bom Todo mundo se achou aí Então vamos lá História A abertura Do capítulo Tá bom Vamos lá Agora vou compartilhar O livro Com vocês Ok Bom turminha Então hoje Nós vamos aprender Em história Né É A história Das profissões Das atividades Humanas Né Então olha só No outro capítulo No outro livro Vocês aprenderam Sobre o trabalho Instrumentos de trabalho Né O que nos difere Dos animais Né Cada um Executa Um tipo De trabalho Né Por exemplo Eu estou aqui Para auxiliar vocês Ajudar vocês Né Então esse é um exemplo De um tipo de trabalho Mas existem Outros tipos de trabalho Certo Tem que ter aquela velha Pergunta Né O que você vai ser Quando crescer Né Quem já não fez Essa pergunta Para vocês Né Vocês já foram Perguntados Em relação a isso Questionados O que você quer ser Quando você crescer Né Então você tem que escolher O que? Uma profissão Né Estudar para ser Alguém Para ser algum profissional Certo? Então olha só Neste capítulo Você vai conhecer Atividades Humanas Né E você vai compreender A importância Né Do trabalho manual Por que do trabalho manual? Vamos analisar aqui Ó gente Todo mundo está com o seu livro Aí né Então vamos analisar Essa abertura Desse capítulo Olha só Nós temos aqui A imagem De uma família Né Que está fazendo o que Segundo ano? O que essa família Está fazendo? Comendo Essa família Está no momento Do café Né No café da manhã Né Com o seu leite Na mesa Né Então olha só Antes Desse leite Chegar na mesa Dessa família Ele passou Por um processo Né Olha só Então vamos lá Vamos olhar aqui Nesse quadro Né Que mostra Desde o trabalho Desde o início Como foi a produção Desse leite Para chegar Na minha mesa Na sua mesa E na mesa De todo mundo Né Então vamos lá Nós sabemos Que o leite Ele vem de quem? De que animal? Vaca 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 Então olha só Essa vaca Ela não se cuida Sozinha Né gente Alguém Tem um trabalho De cuidar Dessa vaca Né Como assim Cuida da vaca? A vaca tem hora Para pastar A vaca tem hora Para ordenhar A vaca tem que ser Vacinada A vaca tem que ser Higienizada Não é? Então tem todo Trabalho Com essa vaca Então já começa Daí Certo? Depois Essa vaca Ela vai para a ordenha Né Antigamente Pessoal Quer dizer Ainda existem Né Esse tipo de trabalho Que é o trabalho manual Né Que até uma pessoa Né Que tira o leite Da vaca Né E coloca Nesses Nesses tôneis Né Para poder ser Esses tôneis Eles irem Para Para uma purificação Para uma estrelização Entendeu? Para eles poderem ser Colocados na caixinha Na garrafinha No pacotinho Entendeu? Só que assim Hoje em dia Né Com avanço tecnológico Existem as máquinas Né Então hoje em dia A ordenha É mecanizada Né Ou seja É Com certeza O trabalho Ele é Ele é mais rápido Né Porque a máquina Trabalha mais rápido Não é Então a máquina Hoje em dia Está substituindo Né O trabalho Manual Mas ainda Existem sim Locais Que fazem Né Essa ordem Ainda manual Então depois Dessa ordem Depois de ser colocado O leite Nesses tôneis Tem um motorista Que vai até lá Buscar esses tôneis Para ser transportados Né Para uma Uma indústria Né Para que? Para esse leite Ele ser esterilizado Tirar algumas impurezas Né Colocar algumas substâncias Para que ele não estrague rápido Né Então ele passa por um outro processo Ok? Depois desse processo Ele novamente Ele vai ser transportado Olha só Ele vai ser transportado Para os Mercados Né E depois dos mercados Né Eles vêm para onde? Eles vêm para a mesa Da nossa casa Né Que nós vamos no mercado Nós vamos comprar esse leite E novamente ele é transportado Né Então olha só Quanto trabalho teve Começando lá da vaquinha Né Então esse é um exemplo De trabalho manual Né turma Porém Com o avanço tecnológico Já estão fazendo Né Esse trabalho As máquinas estão trabalhando Fazendo essa ordem Então olha só Turma Então conversa vai Né No livro anterior Você conheceu Trabalho das pessoas E os instrumentos de trabalho Agora você vai conhecer As transformações ocorridas Né Ao longo da história Né Que nem eu falei Né Antigamente era tudo manual Né Então hoje em dia Já as máquinas Elas estão ocupando O lugar Né Das pessoas Né Mas nem Ó Mas nem tudo A máquina pode fazer Por exemplo Existe uma máquina Que cuida da vaquinha Que dá a vacina Pra vaquinha Que sabe a hora Que a vaquinha Tem que pastar O que ela Do que ela se alimenta Qual é a vacina dela Existe Uma máquina Pra fazer isso Turma Não Então Ainda É válido O trabalho manual Né De certas pessoas Então vamos lá Então aqui As páginas De abertura Do capítulo Mostraram Né O processo Desse trabalho Então olha só Eu quero que vocês Respondam As seguintes perguntas É A gente consegue O trabalho Das pessoas Consegue Ser substituído Pela máquina No caso De cuidar da vaca Consegue ou não? Sim ou não A resposta? Não A máquina O lugar Do homem Pra poder cuidar Da vaquinha? Não 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 Né Turma Por quê? Porque ainda não existe Uma pessoa Que é uma máquina Que cuida da vaquinha Que sabe as necessidades Da vaquinha Né Então vamos lá Então respondam aí Que não Né Todo esse processo Do leite Turma Né Ele precisou Né Do trabalho Humano Né Do trabalho Manual Né Então vamos lá Você sabe Você sabe o que é Trabalho Manual Observe as imagens Desta página A atividade Da imagem Ao lado É chamada De trabalho Manual Por quê Gente? Porque a pessoa Está utilizando apenas As mãos Para realizá-lo Os trabalhos Manuais Também pode utilizar Ferramentas Simples Como um pincel Como uma agulha Né Essa forma De trabalho Não faz uso De máquinas Industriais Né Então por isso Que é chamado De trabalho Manual Certo? Então olha só Na maior parte Da história Da humanidade Os objetos Usados Pelas pessoas Foram produzidos Somente por meio Do trabalho manual Lembra Lá na época Do homem Que o homem O homem não tinha Nenhuma ferramenta De trabalho O que ele fazia? Ele fazia tudo Com as próprias mãos A sua roupa Lembra Dessa época Lá do homem da caverna Da antiguidade? Então Ele fazia tudo Com as mãos Porque ele não tinha Uma máquina Ele não tinha Ferramenta de trabalho Para fazer alguma coisa Depois Com o tempo Que foi As coisas Se ajeitando Surgindo Mas a princípio Era tudo manual Então aqui Nós temos a imagem Aqui Certo? Uma pessoa Fazendo um artesanato Fazendo o que? Na feira de artesanato Tem o que? Tem rincos Tem pulseiras Tem colar Quem já foi Numa feira de artesanato? Eu Quem já foi? Não Então Então Aquelas pessoas Elas são chamadas De que? Elas são chamadas De artesãs Por que? Que as pessoas Realizam trabalhos Manuais Olha aqui Outra foto De uma feira De artesanato Onde estão expostos Aqui Para venda Os trabalhos Que essas pessoas Confeccionaram Então olha só Tem colar Tem brinco Tem os vasos Também Que são confeccionados Pintados Com a ajuda Do pincel Tem também Coisas bordadas Que usam agulhas Que usam agulhas Enfim Então a feira de artesanato É o encontro Dos artesãs Que ficam O que? Vendendo Seus produtos Que foram feitos Manualmente Certo? Então vamos lá Observe as imagens A seguir As duas Retratam Fábricas De biscoitos Olha só Então nós temos A imagem aqui De duas Fábricas Certo? Uma delas É do passado Então no passado As fábricas Gente Trabalhavam Muitas pessoas Muitas pessoas Conforme Foram surgindo As máquinas Equipamentos Tecnológicos Então as máquinas Foram substituídas As pessoas Então as pessoas Elas foram dispensadas Despedidas E os proprietários Os donos Das fábricas Eles começaram A investir Nas máquinas Por que? Porque as máquinas Eram mais rápidas Produziam muito mais Do que o trabalho Manual No caso Dessas pessoas Aqui trabalhando Certo? Então olha só A diferença Quantas pessoas Estão trabalhando Aqui E quantas pessoas Estão trabalhando Atualmente Olha só Então aqui no caso A máquina Dominou Prevaleceu O trabalho O trabalho da máquina Certo? Então vamos lá As fábricas Retratadas Possuem máquinas? Sim ou não? As fábricas Retratadas Possuem máquinas? Sim Qual é a diferença Entre elas Gente? Então vamos responder Qual a diferença Entre elas? Quem sabe Qual é a diferença? Qual é a diferença entre elas? Em segundo ano? Elas não precisam de tantas pessoas Isso Muito bem Atualmente Não precisa de muitas pessoas Né? Isso mesmo Essa é uma grande diferença Certo? Então vamos escrever aí Então vamos lá As fábricas Retratadas Possuem máquinas Qual a diferença Entre as máquinas Que estão sendo usadas? Vamos lá As máquinas Da imagem 2 As máquinas Da imagem 2 Dão conta Elas dão conta De toda a produção Né? Certo? As máquinas Da imagem 2 Elas dão conta De toda a produção Sendo que na imagem 1 Na imagem 1 O que está prevalecendo? Está prevalecendo Um monte de pessoas Trabalhando, né? Então olha só A diferença é que As máquinas Da imagem 2 Elas dão conta Não precisa de toda a produção Não precisa de muitas pessoas Né? Agora no exercício 2 Está perguntando Quantos trabalhadores Aparecem em cada uma Das imagens Então na imagem 1 Aparece quantos trabalhadores? Vocês vão anotar Vou colocar aqui Imagem 1 Imagem 1 Igual Faz o sinal do igual E depois Imagem 2 Quantos trabalhadores Aparecem na imagem 2 Segundo ano? Então vamos lá Vou dar um tempinho Para vocês responderem Quantos trabalhadores Tem na imagem 1 Quem já fez? 3 A imagem 1 Tem quantos? 5 5 trabalhadores Muito bem Não é 3 São 5 Então vamos lá Imagem 1 5 trabalhadores Certo? 5 trabalhadores E na imagem 2 Quantos trabalhadores tem? 1 Apenas 1 Então vamos lá Apenas 1 Ok? Agora no 3 Em qual das fábricas Da imagem São produzidos Mais biscoitos? Explique Sua resposta Então vamos lá Nós temos Duas imagens aqui Certo? A imagem 1 E a imagem 2 Qual é A imagem Em que vocês Acham que Fabricam Mais biscoitos É a imagem 1 Ou a imagem 2? 2 A imagem 2 Por quê? Quem foi que respondeu A imagem 2? Por que que é a imagem 2? Por que que você acha isso? Porque as máquinas Trabalham o quê? As máquinas Trabalham Produzem o quê? Muito Mais Né? Então olha só Eu vou responder Imagem 2 E eu tenho que Ficar Por que que eu tenho que Explicar Eu tenho que justificar Minha resposta Então A imagem 2 Por que Com o avanço Né? Com o avanço Tecnológico Tecnológico As máquinas As máquinas Produzem Mais Produzem Mais Ok? Então vamos lá Segundo Vamos ver se vocês entenderam Tem duas imagens ali Mostrando pra vocês Certo? A forma de trabalhar Na primeira imagem Uma fábrica Cheia de funcionários Certo? Na imagem 2 Tem apenas um funcionário Porém Muitas máquinas Trabalhando Certo? Só tem apenas um funcionário Por que? Esse funcionário Ele fica De olho em tudo Né? As máquinas Estão trabalhando Ele já está ali Fiscalizando Concorda? Então quem é que Produz mais? É o pessoal A equipe 1 Ou é a pessoal Da equipe 2? Equipe 2 Porque a máquina Ela trabalha muito mais Do que Do que o ser humano Né? Ela consegue fazer O dobro O trinco Do trabalho Que o ser humano Está fazendo lá Na primeira imagem Então Eu tenho que justificar Falando que Com o avanço Tecnológico Né? As máquinas Elas produzem Muito mais Ok? A nossa aula De História Foi encerrada Tá bom? Paramos Nessa Atividade 3 Né? Foi pra comparar A máquina Com o manual Certo? Então agora Nós vamos Para a parte boa Leitura Hora da leitura Então olha só Agora A aula de português No caderno Tá bom? Fábula Certo? Então vamos lá Todo mundo Pega o seu caderno De português Ok? Vou fazer a leitura Da fábula Turminha Então prestem atenção Tá bom? Em seguida Eu vou chamar alguém Para começar a ler Então eu vou escolhendo Tá bom? Não vai ler o texto Todo sozinho Tá bom? Eu vou chamando a criança Aonde parar A outra continua Ok? Primeiramente Eu vou iniciar O texto todo O burro O burro E o cachorrinho Vamos lá Um homem Tinha um burro E um cachorrinho O cachorrinho Era bem tratado Por seu dono Que brincava com ele Deixava Que ele dormisse No seu colo E sempre que E sempre que saia Para jantar Voltava trazendo algo Para o cachorrinho O burro também Era bem cuidado Pelo homem Tinha um estábulo Confortável Ganhava muito feno E muita aveia Mas em compensação Tinha que trabalhar No moinho Moendo trigo E carregando Cargas pesadas Do campo Para o paiol Sempre que o burro Pensava na vida Do cachorrinho Que só se divertia E não era obrigado A fazer nada Ele se chateava E ficava muito triste Quem sabe Se eu fizer Tudo que o cachorrinho Sempre que ele pensava Na vida do cachorrinho Ele não tinha nada Para fazer Ele não tinha nada Para fazer nada Ele ficava chateado Quem sabe Se eu fizer Tudo que o cachorrinho Faz Nosso dono Me trata Do mesmo jeito Pensou ele Pensou e fez Um belo dia Se soltou Do estábulo E entrou Na casa Do dono Saltitando Como tinha visto O cachorrinho Fazer O cachorrinho Saltitava Para o dono O dono fazia Todo aquele dendo Com ele Né gente Só que Como era um animal Grande Como o cavalo Era um animal Grande Era tudo Desajeitado Acabou Derrubando Móveis E quebrando Louças Pela casa Toda Quando ele Tentou Pular No colo Do dono Os empregados Pensaram Que ele estava Tentando matar O patrão E começaram A bater No burro Até ele Fugir Correndo Da casa Mais tarde Todo dolorido Do estábulo O burro Pensava Pronto Me dei mal Mas bem que eu mereci Porque não fiquei contente Com o que sou Em vez de tentar copiar A vida daquele cachorrinho Então olha só Qual é a moral da história? É burrice Você tentar ser uma coisa Que você não é Né? Então essa foi a moral da história Né? Ele tinha que aceitar Que a vida dele era essa Ele tinha que trabalhar Né? E o cachorrinho Não tem porte Para fazer o que ele faz Né? Ele tem a utilidade dele O cavalo Né? O burrinho Ele tem a utilidade dele Né? Então ele era útil No que ele estava fazendo Para ele se transformar No cachorrinho Ele não tinha Nem estrutura Para isso Porque ele era grande Ele era desajeitado Né? Turma Então essa é a moral da história Tem que aceitar Como verdadeiramente Nós somos Né? Então agora Eu quero saber Quem foi que copiou A fábula no caderno Para eu poder escolher Para fazer a leitura Quem copiou Levanta a mão Então vamos lá Já que nós paramos No cepinho Para poder A leitura Né? Da semana Então o próximo Seria Depois o cepinho Gustavo No caso João Pedro E o Cauã E a Lara Tá bom? Os três Então Vão começar A ler O texto de hoje Do burrinho E do cachorrinho Tá bom? Então vamos lá Então olha só Nossa lição de casa Serão as questões Sobre a interpretação Da fábula Tá bom? Eu vou enviar no class Vocês copiem E já respondem Tá? Então quem não copiou ainda Copia primeiro E depois Faz as questões Tá bom? Para amanhã O que nós vamos precisar? Lembra que lá No início da semana Na segunda-feira Eu conversei com vocês A semana da pátria Então amanhã Eu quero que todo mundo Com o seu cavalo O seu cabo de vassoura Tá bom? E vocês podem improvisar Vocês podem usar Uma faixa verde e amarelo Pode usar Uma camiseta verde Uma camiseta amarela Por quê? Representando o quê? A nossa pátria O Brasil Tá bom? Então ó Pode colocar Fazer um chapéuzinho De jornal Chapéuzinho de folha De sulfite Quem quiser Tá bom? Pode usar adereços Tá bom? Pode desenhar A bandeira do Brasil E colocar assim Na blusa Tá bom? Fazer alguma coisa Com uma faixinha Vocês podem usar A criatividade Que quiserem Tá bom? Essa é a nossa aula De arte de amanhã A encenação Desse momento histórico Que foi para o Brasil Tá bom? A independência Combinado turma Então até amanhã Tá bom? Caprichem na criatividade Para amanhã Até amanhã Até amanhã Gente Um beijo Até amanhã Um beijinho Tchau Tchau Beijo